E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. 3, 2, 1, Rima! Tá bom! Sabe que agora você fala muito, mas você não aguenta a função? Quando eu rimo com o vídeo, pode ter certeza que é com o coração. Você falou, anda, anda, moto, moto aqui nessa função. Carra sua placa, meu cão, arrastando sua placa no chão. Só que você não é bom pra bater de frente. Com certeza eu respeito quem é meu oponente. Só que você sabe que a batida você sente. Falou que eu cheguei com decorada, deu pra ver que no verso você mente. Essa boca você evoluiu, por isso que você caiu. Arrasta minha placa, eu tô de robozão, tô dando fuga nos seus tios. Só que você tá ligado que eu vou responder. Eu falei de moto, moto, mas não foi a moto que eu queria entender. Tu paga pra ver. Você acha que só você é foda? Só você que é a bonzona. E é por isso que hoje eu te dou um nocauto, você vai parar na lona. Ei! Ela é a zebra? Por isso que o Black D é a regaça. Você é zebra? Eu sou a dote. Nada de costa que o jacarabraça. O jacarabraça, esse é o legado. Falou que eu sou filha de polícia, você vai ser cobrado. Se você falar essa mentira, por isso que eu sou a louca. Você falou que eu sou foda, eu não falei, saiu da sua boca. Eu tô falando com você. Só que o Black D se acha foda, relaxa que cê não precisa de G. Você tá ligado que o meu verso é o lema. E é por isso que eu rimo no tema. O freestyle em boda não é lema. Se eu te repulir, se a mente tem algema. Só que você acha que eu ligo pro que você fala. O meu rimo com certeza na batida é bala. O que você fala de mim não é o problema. Se eu ligasse pro que os outros falam, eu não tava até hoje na cena. Quer fazer blow? Cê nem para, só que o Black tá um pote. Eu cheguei e cê saiu de pinote. Não adianta, parceiro, o Black nos acalote. Cê tá tirando rima, foi na sua testa, headshot. Mas você sabe que na batida é meu mano, cê não aguenta no freestyle. Quer mais, se você quiser eu ensino um, vou começar a line. Falou muito, só que não aguenta no freestyle. Fez muito flow, mas esqueceu da bandline. Só que você que falou que tá tirando rima. E eu respondi, então não adianta, parceiro. Você não é inteligente, não vai subir o QI. Cala sua boca pro campeonato de fora. Você tá ligando, mano, que eu sou uma da rima rara. Você falou que tá tirando rima. Então pega esse speed mais rápido que tua bola. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Deixem nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas. Os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sul HD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixa o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Não leva mal, cê me tirou falando que eu sou uma cadela. Mano, ó suas palavras, você vai pagar por elas. Cadela na quebrada, tem as crié responsa. Você é um arrombado, não passa de amigo da onça. Aê, faça um favor, mano. Que animal que eu vou te classificar, eu vou tá tirando. Porque sem maldade, vai ser vacilação. Cê te comparo com um animal, eu tô tirando o trampo do Adão. O trampo do Adão, você é um cachorro e tá merecendo osso. Cê quer falar de onça? Cê tem bafo de onça. Enquanto a onça, igual você, eu coloco no bolso. Aê, pega a construção que eu faço. Vou rimando, né meu mano? Esse é o argumento. Você quer falar da bochecha? Você é magro. Quando você foi cagar, foi parar o encanamento. Isso é batalha de sangue. Você pra cagar, só cagar no tanque. Aê, não me leva mal, sua rima é rasa. Marquizinho tá gordão, só consegue cagar na caixa d'água. Agora eu mato esse MC. Cê é tão magro, se você cagar mais, você vai sumir. Pupila dilatava. Ele cansou de cagar, agora só caga nas palavras. Nada a ver, você que desanima. Se você cagar mais, é porque eles te deram mais 30 segundos pra fazer rima. Quando eu rimo, você tem que estar esperto. Meu parceiro, vai embora mais cedo. O tio Lala aqui é certo. É certo porque não acabou. Sinceramente, mano, você não apavorou. Cê tá ligado que eu não sou cênico. Eu ganho folhinha. Você só vai ganhar papel higiênico. Pupila dilatava. Da hora, melhor que você, que não tem nem o que fazer. E meu parceiro, não teve a resposta. Se eu ganhar o papel higiênico, eu já sei o que eu vou fazer. Vou limpar a cena, começando por você. Vamos tirar esse bosta. Vamos tirar esse bosta. Ele quer falar, mas ele não tem resposta. Quer falar de cagar, então não desverda. Mãe, traz o meu papel pra eu limpar esse merda. Eu não me perco por nada, parceiro. Sem fazer todos os papéis. E quando você tá no campo, você sai do banco pra parar nos meus pés. Você tá ligado, se apanha pro prado, porque você é o revés. Nossa diferença, cê joga por tu. Eu jogo pelos outros dez. Eu tenho o campo inteiro, tô correndo de janeiro a janeiro. Vai achando que cê vai me brecar, eu que controlo o tabuleiro. Tá ligado, que agora o prado te deixa na chama. Nesse tabuleiro, você é um peão. Eu fiz a roda e fiz a cama. Eu sou o peão, meu mano, eu não sou o rei. Porque o rei não vira humilde, eu sorri, disse, eu sei. Cê entendeu, meu mano? Sua rima não sai ilesa. Cê pode ser dono do tabuleiro. Que o basque chegou e ele virou a mesa. Entendeu? Família, tá suave, ele grita mais, mais. Cê sabe que esse cara aqui não é sagaz. Quando rimo, cê presta atenção. Porque eu não grito igual esse otário. Ele fala alto, óbvio. Eu falo baixo, o que é necessário. Eu falo alto, o que tem que ser falado. Você tá ligado, parceiro, agora se apanha pro prado. No jogo das cadeiras, tem que ter jogo de cintura. Na batalha de rima, tem que ter jogo de medula. Então vai fazer a cirurgia. Dá miga, pra ver se você manda uma rima bom um dia. Meu mano, cê não tente qualquer fita. Fala alto, qualquer um fala. Até o cara dá pra moia com o megafone e o cara grita. Caraca, você tá ligado, que você tá por viu. Eu falando alto, consegui ser um dos melhores do Brasil. E você tá achando zoado, enquanto eu acho isso incrível. Cê não gosta da voz do prado. Faz favor e aumenta o teu nível. O meu nível eu já aumentei. Ô meu mano, cê sabe que a tarda que você passou, que faz me mentei. Ô meu mano, sem maldade. Cê não sabe qual que é a fita, ele tem que ficar gritando. Eu sou foda, eu sou foda. Pra ver se alguém acredita. Que bom que tá todo mundo acreditando. A única pessoa que não tá gostando, é quem tá reclamando. Suave, pra mim tá tudo bem. Quer se sentir no meu lugar? Grita que você é foda também. Eu não preciso gritar que eu sou foda. Meu mano, só minha presença espela tá com igual você se incomoda. Ele rimando assim. Meu mano, olha assim. Caralho, meu mano, imitando o cara. Achei que o Johnny não podia vir. Batalha de sangue geral, tá prestando atenção. Semifinal, magrão contra o tubarão. Mas você que é mó vacilão. Meu parceiro, nesse terreiro eu sou galo. Você é frango, então não cisca. Turmado onde eu vi, tubarão. Você não passa de uma simples isca. Então, fica suave, parceiro. Que agora eu te mostro como que eu chego e demonstro. Eu não sou monstro, mano. Mas eu gosto de fazer a rima que eu quero. Desse jeito, mano, eu não tô nem aí. Que eu falei no rimou com o Pedro Tri, que o tubarão rimando. Eu também nunca vi. Nunca vi, mas sempre lembrou. Por isso agora eu te mato no tempo. No drill, agora eu não apelo pro flow. Sou longe de isca. A sua rima em batalha da aldeia. Judas Iscariote, sai fora da santa ceia. Trinta rima, maltrata. Não tem como é um nerd. Minha punch vai na sua lata. Falou que eu sou uma isca. Eu jogo mais que uma rasca. Aquela risca dentro do mar que também te mata. Que risca? Aquela que você acabou com a sua napa. Não me leva a mal, você não é rascaeta. Você, mano, simplesmente se arrasta. E você acha que é o bala? Não me leva a mal, agora você cai nessa batalha. Você quer ser jogador do Flamengo? Vai cair pro mesmo lado sempre. Seu nome é Muralha. Muralha. Mas agora, mano, é 100 B.O. Só que agora você perde a batalha. E de você eu nunca sinto dó. Eu sou Muralha, Muralha da China. E também a Muralha e Jericó. Você tem que dar sete votas na cidade. Pra fazer o que eu faço em uma só. Aê! É dar sete votas. Tem todas elas ao redor. Procurando você. E sem maldade. Se eu tiver que responder, seguro o meu B.O. Porque meu parceiro, essa é a corrida. E sua cabeça é degrau pro pódio. De mim você sente dó. Depois que eu te bater, você vai sentir ódio. Mas agora é o caldo seu fim. Só que eu nunca sou Itachi. Falou de ódio. Nunca faltou para mim. Mas agora eu falo a verdade. Nunca existiu rivalidade. Pra mim falta ódio. Mas sobra amor. Porque é isso que salva a humanidade. Se é o Itachi, queria ser o Sasuke. Porque ele cola com o Naruto. Faz uns jutsu muito maluco. Daqueles que nem você sabe. Então, para de ver seu louco caralho. Mostra seu desempenho. Aí tubarão, se não tem rima, cê é jogador. Se não tem jogador, cê é um desenho. Jutsu que eu sei. Só que é a lei. Pra mim você é vagabundo. Por isso agora. Sabe mano, eu te quebrei. Meu raciocínio é profundo. Ele disse que eu faço jutsu. O que eu nem sei. Só que eu sou seu vagabundo. Então toma esse jutsu. De tu tomando no cu na frente de todo mundo. Não, 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 não. E na rima há levis que não vacio. Você fala que é de polícia. Só que na partida não é ligeiro. Então cuidado com aquilo que você fala. Cê acha que só sua mãe que fez o filho maloqueiro. Com certeza não. Tô ligado. Eu não sou maloqueiro e nem sou malandro. Eu só não sou bobo não. Tá ligado. Você falou que não é polícia. Não entendi a contradição. Então por que cê começou o segundo round gritando e mandando o Prado deitar no chão? Seguindo te entender o que que você vai fazer. Tá ligado que eu tô pronto pra matar. E se eu tô pronto pra matar, você tá pronta pra morrer. Prado, hoje você vai deitar. E eu vou fazer isso por você. Tá suave e eu vou deitar. Mas quando eu levantar, é bom você tá pronta pra correr. Pronta pra correr? Pronta pra correr? Só que vocês sabem que esse deck que é o problema. Aê parceiro, eu não tô pronta pra correr. Eu tô aqui sozinha. Te peço sentando a fita da cena. Cê acha que eu vou correr de você? Até porque eu vou dizer essa função. Você falou que eu que era polícia. Mas suas palavras você mostrou que é maloqueiro e em contradição. Eu te botei nas paredes e você não tá sabendo correr. Não adianta você falar que eu tô fazendo isso daí. Eu nem tô forjando você. Tá falando o que que é isso daí? Tá ligado a minha parceira que eu faço momento. Se cê não quer ser julgada, então não julgue o outro. Se cê quer ser melhor olhada, melhore os seus argumentos. Eu terei mais argumento e com o tempo apanhando e tendo um discernimento. Por isso que eu tô mostrando aqui na roda. Que eu sou desforçado, eu não conto com talento. Mas diferente de você, eu assumo o que eu faço. Por isso que a rima é macabra. Você no primeiro round chamou de polícia. Agora cê tá invertendo todas as suas palavras. Eu tô invertendo o jogo, coisa que cê não conseguiu fazer. E agora o plado chegou calmo na batida. E com facilidade ele acabou com você. Cê falou que cê não ia correr de mim. Não corre não, que o moleque é liso. Não corre não, fica na minha frente. Depois dessa coça, corre atrás do próprio prejuízo. Eu tô correndo a vida inteira, meu parceiro. Isso daí é coerente. Eu já ganhei, já perdi, já botei as cara. Também já enfrentei vários tipos de oponente. Pra mim você não é ninguém. Por isso que agora eu vou dizer aqui na humildade. Você mandou eu correr quando levantar. Então vamos cinco minutos sem perder a amizade. Ai, caralho. 3, 2, 1. Viva! Ai, que que foi? Você ficou bravinha? Eu te ataquei e você quer me bater? Ai, eu não bato em mulher. Manda se eu te tirar a farda e eu resolvo com você. Você acha mesmo que eu vou cair no seu papinho? Eu nunca rimei de brincadeira. Com você não tem cinco minutinhos. No primeiro minuto você perde sua carreira. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Obrigado de coração. E me diga o que está achando do vídeo, o que está achando das batalhas. Qual MC você mais gosta que da cena das batalhas, rapaziada. Irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal ImbaSulo HD. Obrigado a todos de coração. Rumo aos 600 mil inscritos. E deixa nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo, rapaziada. Eu também aceito críticas construtivas. Obrigado de coração a todos vocês. Tamo junto. É nóis. Falou.